Fala Negada, eu sou o Luskas e seja bem-vindo pra mais um vídeo E negada, vocês não tão vendo errado Eu estou aqui no Minecraft de novo É, é impossível vocês erram Isso é só o meu canal de Minecraft E aí, e porra, e aí Mas É um vídeo diferente de Minecraft Sim, é diferente Por que? Eu te respondo, porque cada bloco que eu ando Ele muda, tá ligado? Ou seja, se eu andar pra cá Ele muda Se eu andar aqui de novo, ele muda, véi Isso é muito dólar E, vamos começar Mas antes, deixa o seu like com os meus amigos e bora, véi Eu vou tentar conseguir Só com os blocos aqui Ai, merda Ó, beleza Peguei essa Majora Reader Beleza Deixa eu ver aqui Caraca, esse bloco Deixa eu ir pra uma planície, véi Que ela vai ser melhor Obviamente Eu só tenho que achar, véi, né? Cara, é muito louco, véi Eu tô andando aqui Só Eita Meu Deus, aí Tá bom Deixa eu pegar a madeira Deixa eu pegar a madeirinha aqui Beleza Deixa eu ir pra uma planície Eu vi que brotou outra lá Mas Eu não tô muito afim não Beleza Deixa eu vir Tem uma ali na frente Eu acho que eu venho Se devia ter lá Calma Depois eu pego essa madeira de acaso Se eu for pegar Eita, tem uma nova spawn E porco, calma que isso vai ser útil Beleza, vamos ficar do lado dessa montanha aqui E bora Fazer Madeira Né Deixa eu colocar ela aqui Deixa eu fazer uma picareta, véi Pra gente já poder A gente já poder Ajudar aqui, né, véi Eu preciso de madeira Ou de madeira Eu preciso de De pedra Beleza, por favor Boa, pedra Preciso de mais duas Deixa eu ver Achei que tinha Ai Ai, tem Meu Deus Tem duas aqui Meu Deus Tem duas aqui Tem uma headstone aqui Não dá pra pegar Ah Faleiro Chato, véi Eu nem lembrava de você, cara Tem um portal de ruínas Meu Deus Que sorte Tem um portal de ruínas ali na frente Beleza Se eu não vou esconder pra vocês Vocês estão vendo que eu tô usando shit Porque esse aqui não é um vídeo sério, tá ligado Ai, papai O que eu faço Ai Tá Cara, eu girei minha mãe, de verdade Ah, legal Ai, cara Ai, meu Deus Meu Deus Tá Deixa eu pegar esse aqui Isso aqui Isso aqui E a gente Deixa eu pegar esse aqui também Viado Não Beleza Agora eu tenho pão Agora que eu vi Deixa eu pegar essa madeira aqui, véi Olha que eu tô pão Ai Deixa eu ver se vir pra cá Que agora vai dar mais sorte Escreva um bagulho Calma Não é possível Uma pedra é verdadeira Nossa, é a coisa mais rara desse jogo Mas que Saco Mano, não é possível Sai, sai Eu tô ficando revoltada, véi Eu tô ficando puto Uma coisa de sebo Boa Boa, boa, boa Eu dei isso aqui E já vou pegar isso aqui pra noite Beleza 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 Mas eu não sei o que eu tô fazendo Na minha vida Moço, você poderia, por favor, parar de me inserir Obrigado Nossa, obrigado por ser armado Gente, recorde o seu tempo Pegar uma escada Ah, velho, que saco você É chato demais Ai, cara Onde que você Eu tô Meu Deus Do nada Ah, velho Ah, velho, não é possível Ah, cara Eu te odeio muito Eu te odeio Seu merda Eita Tá, isso aqui eu não vou Usar essas coisas que vem se dropada Tá ligado Porque eu acho que eu roubo Beleza, tá um pouquinho largado Tá um pouquinho largado Vai fazer o que Obrigado Ai Diamante Pegar ferro Vou jogar diamante Beleza, que sorte Que sorte, que sorte Beleza Que isso Não Ai Qual o Spod Creeper Qual o Spod Creeper Spod Creeper Olha o Spod Creeper Tinha um bloco de diamante Por aqui Tinha um bloco de diamante Por aqui Tinha ali Eu sei que tinha Eu vi Eu lembro de ter Mas sim Ai Os meros Os meros Tá, deixa eu guardar Esse aqui Esse aqui Não Esse aqui Se eu vou Esse aqui Ó Beleza Eu tô farmando aqui Veio Eu tô farmando aqui Eu tô farmando aqui Eu quero dizer isso aqui Ó Isso aqui Obrigado Eita Tá bom Tá bom Meu Meu Deus Do céu Eu tô com respiração O corte também Do nada Legal Tchau Vou aqui Que se não tiver Que se não tiver Não 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 Tchau 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 Não Caraca Eu Explode logo Vai pode ser Tinha dois creepers Agora Agora um Era um Era dois Diamante Vou quebrar Opa Vou quebrar aqui Ok Agora sim Estamos preparados Por que der E vier Ai Desumir aqui Ó Até ali Meu Pai Cara Isso vai ser muito bom Com um bloco desse A gente consegue fazer Tudo Praticamente Beleza Agora eu te vi aqui E beleza Nossa Agora eu precisaria Daquele Não Filho 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 Meu Deus Beleza Eu odeio Muito As traças Desse jogo Eu sou Filho 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 Não, cê vai pra merda. Puta merda. Cê merda. Amigo, cê pode, por favor, aparecer. Zumbi. Diamante, beleza. Isso aqui vai ser importante, você fica na forma rápida. Eu sei que atividade eu só quero com o ganho dele. Tô aqui no bubble. Legal, não tem nada aqui nesse bubble. Nossa, que novo. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai!!! Sai!!! Saiá para de ser babaca!!! Merda... Sai... Sai... Tirar Ok tem e eu trago a parte 2 desse.... esse datapack que vai tá aí na descrição beleza é isso é eu vou ficando por aqui deixa seu like e compartilha não quero vai pra merda vai compartilhar com seus amigos e é isso valeu e tchau